Mas o meu nome artístico é Jório Silva E esse é o meu trabalho, como vocês estão vendo e vão ver Na mata eu escuto o som do seu tambor Anunciando a chegada dos bravos sem pudor Flecha de fogo na mão do índio, chamando o negro pra ser guerreiro Flecha de fogo na mão do índio, chamando os negros pra ser guerreiro Rio de sangue, cachoeira de lágrimas Rio de sangue, cachoeira de lágrimas Com a batalha que foi travada, dentro daquela mata Com a batalha que foi travada, dentro daquela mata Batalha que foi travada, dentro daquela mata Batalha que foi travada, dentro daquela mata Para de tambor nago, tambor nago Para de tambor Para de tambor Para de tambor Para de tambor